A saúde física está intimamente ligada ao emocional das pessoas, um componente da vida que nos dias de hoje tem sido bastante afetado. Pressão no trabalho, responsabilidade com a família, o exercício de múltiplas funções podem levar uma pessoa ao estresse. Viemos às ruas para saber como o Novo Alimense tem lidado com os desafios da modernidade. Parece que o dia hoje é mais, parece que o tempo está passando mais rápido. Eu estava levando, mexendo com uma coisa e outra, cuidando dos afazeres da casa. Para cada vez mais corrido, a gente tem que estudar, a gente tem horário triplo. Dá tempo de fazer quase nada, eu programo fazer alguma coisa e às vezes não dá tempo de fazer tudo que eu programei no dia. Não sei se é por causa das exigências do dia a dia no trabalho, ou na escola, ou até mesmo dos afazeres de casa, com família. O corpo da gente cansa, a gente fica realmente cansado. Chega no ano de semana, a gente não quer saber de fazer nada, deitar e dormir, assistir o filme. Não tem o que fazer, porque é muita correria. As pessoas têm menos tempo para se visitar, para tomar um cafezinho junto, para tomar um lanche junto, para se encontrar. A gente liga a televisão, só notícia ruim que parece. Chega de noite, às vezes, eu até perco sono, para falar a verdade, às vezes eu nem durmo, porque a adrenalina é muita, o tempo todo você fica só na correria mesmo. A lista de situações do dia a dia que podem levar uma pessoa ao estresse é longa. E os entrevistados não economizaram tinta para escrever sobre as situações corriqueiras, mas que tem um potencial desgastante para a vida em sociedade. O que a gente vai tentar fazer agora é oferecer dicas que ajudem a amenizar os transtornos.